Vamos nesse pique, nesse pique mandelão Vamos nesse pique, nesse pique favelão Vai, bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai, bota, bota, bota a placa, barras para o chão Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai, bota, bota, bota a placa, barras para o chão Bota, bota, bota a placa, barras para o chão Vai, bota, bota, bota a placa, barra para o chão Mano Zap, Mano Zap, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fuder no cento e... Mano Zap, Mano Zap, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fuder no cento e... Mano Zap, Mano Zap, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fuder no cento e... Mano Zap, Mano Zap, eu quero putaria Cansei dos cento e cinquenta, vou fuder no cento e... Ai ai ai, xereca a patrota di aba, chi matando, valida, dia que ti se tapa a tro, apad, ay ai ai Xereca a patrota di aba, chi matando, valida, dia que ti se tapa a tro, apad E aí E aí E aí E aí E aí